E aí Jovens, estamos em Curitiba É isso aí, a volta eu estou fazendo Por Curitiba normal mesmo 116 São Paulo São Paulo, Campinas Campinas Araras Eu voltei Para quem está acompanhando aí Eu já estou voltando Desde o começo lá atrás Na 116 Mas Toma muito tempo Agora são 18 horas Hoje é domingo Repita, 18 horas Domingo Até que hora nós vamos tocar Não sei Não sei Já estou com dor Em tudo que é lugar Já coloquei o travesseiro Para eu sentar em cima E é mais ou menos E é mais ou menos isso daí Jovens A bolha está suja Para um caramba E a gente segue E a gente segue O barco Bora noite a noite adentro Rapaziada Não se esqueça Deixe lá Inscreve no canal Compartilha Que é muito importante E bora lá E bora lá Eu acho Eu acho Se eu tiver Capacidade física E psicológica Para subir realmente Hoje Creio que a gente Chega lá Pela Uma da manhã Estourando duas horas Eu acho Eu acho Vamos que vamos Daqui a pouco A gente volta É jovens Já tem um enfiado lá No meio do negócio Não deve ter feito Nada O resgate Está aqui atrás Está de boa Mas tem um Um Cidadão Enfiado No meio Da grama Os airbags Os airbags Acionados Será Os airbags Estão acionados Os airbags Estão acionados Olha o carro Tem uma cortina De airbag Isso aí Senhores Começamos Bem Já O O trecho Da Regis Aqui No sentido São Paulo Daqui a pouco Um pedagiozinho Maroto Aquele pedagiozinho Maroto Eu sei lá Quanto que era Aqui Acho que era 80 Um pedagiozinho Maroto Para não perder o costume Qualquer novidade A gente volta Está Está Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, frenético, trânsito de caminhões. Bom, como eu já tinha relatado. Eu gosto de rodar à noite. Só que aí, ó. Tá errado. Essas coisas que esses caras fazem, tá ligado? Fica segurando o rolê, mano. Fica segurando o rolê. E hoje tá uma noite até o momento bem agradável aí pra rodar. Mas é aquela coisa, jovens, né? Falta uma luz aí melhor pra nós. A NC não é aquela maravilha de luz, né? A minha ainda não é o modelo de LED. Mas também eu já vi relatos aí falando que o LED também não é aquelas coisas. E eu tinha o farol auxiliar aqui, mas... Por livre e espontânea pressão, eu precisei tirar o LED. Dava um bafinho, sabe? Que eu já fiz esse trecho à noite aqui. Não é a primeira vez que eu tô fazendo. E eu tô sentindo diferença da outra vez que eu fiz pra essa. Relacionado à iluminação. Pra nós. Iluminação pra nós aqui na frente. Agora são 8 horas, 20 horas, horário de Brasília. E segue o baile na Regis Bittencourt. Eu tô sem o mapa aqui na frente agora pra falar com mais precisão pra vocês aí aonde eu estou. Mas deve ser Cajati. É isso mesmo. BR116. Na altura de Cajati. Eu acho que a previsão não é chuva. Tempo... Agora, nesse momento, aqui na Regis Bittencourt, agradável. Para se rodar de moto. E mais um pedágio aí na frente. Mas é claro, né, senhores? Enquanto isso, a gente segue o baile. Regis Bittencourt. Então fica aí que daqui a pouco a gente volta aí de algum lugar. Demorets, demorets. Eu não vou gravar a moça do pedágio. Galera, grava, grava. Não, coitado. Agora não. Fala, senhores. E tamo nós aqui na função. Nesse momento... Subi na serra. Chegando em São Paulo. Vamos, jovem. Oh, senhores. 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 Chegando em São Paulo. É isso aí 10 horas da noite Mais conhecido como 22 horas Cá estamos Vocês acham que é fácil, é? Tá fácil não Tô indo na balada dos carros, mano Se tiver radar aqui Tudo nóis vai tomar A noite é urso, não dá pra enxergar A não ser aqueles que pisca Não tem a bebida que pisca? Tem os radar que pisca também Os radar que pisca Nem sei se vocês estão conseguindo ver muita coisa aí Mas tudo bem E aí E aí E aí E aí E aí Há! Agora acho que melhorou aí pra vocês enxergar um pouco Mandei encender a luz ali Pronto, acabou E aí jovens, tá assim ó Chegado em São Paulo, acidente Na Regis E logo depois do pedágio Tá desse modelo aí Tá embaçado Nós vamos perder aqui uma hora mais ou menos Tá 13km assim Tchau 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 Tchau, tchau. É, aí já vai ficar embaçado pra eu passar, ó. Tchau, tchau. Tchau. Bom, senhores, vamos tocar, ver até onde eu vou aqui. Depois nós trocamos a ideia. Bom, senhores, Rodoanel, Mário Covas. Daqui a pouco a gente pega... Rodovinho dos Bandeirantes. Aí nós já estamos na sequência. Aí nós já estamos no negócio. Bom, senhores e senhoras... Agora eu acabo de sair da rodovia Anhanguera e chegando em Araras. É isso, senhores. Até o momento, meta concluída com sucesso. Nós saímos de Guaporé hoje, se não me engano, entre 6 e 7 da manhã. E viemos direto e chegamos 2 e 20 da manhã da madrugada de segunda-feira. De domingo pra segunda. Eu tô bem cansado. Mas bem cansado. Não é cansado. É exausto. É uma exaustão. Dor em tudo que é lugar. Mas foram mil... E tralala, quer ver? Vamos ver se a gente consegue ver aqui, ó. Então, aqui tá marcando 100. Então, foi... Então, foi... Coloca mais... Foi mil duzentos... Vamos arredondar aí mais ou menos. Mil e trezentos quilômetros. Foi uma pernada de mil e trezentos quilômetros. Assim, direto que eu falo, vocês entenderam, né? Para, abastece, anda, para, abastece, para, descansa, estica a perna. Para, abastece. E assim vai. Então, a gente saiu entre seis e sete. Eu não lembro se era no meio, se era sete horas já. Mas eu vou ver no vídeo depois. E chegamos agora. Duas e vinte da manhã. É aquilo que eu tentei gravar um vídeo, mas ainda não consegui. Vou gravar depois aí um conteúdo falando sobre isso. Que o melhor... A melhor maneira de você aprender praticando. O curso vai te dar o básico do básico do básico. Eu acho que a minha maior rota num dia foi... Tinha sido setecentos quilômetros. Eu acho que tinha sido isso. A gente dobrou a nossa meta. E... Eu estou até cansado, que eu estou até delirando já. Mas... Mil e trezentos quilômetros no dia. Porque... Se futuramente eu... Eu... Eu for querer... Fazer uma rota... Fora do país. Ou até que dentro do país mesmo. Como eu estou... Eu estou pretendendo fazer. Manaus. Trezentos e dezenove. Trezentos e trinta. Isso vale como aprendizado... Físico... E psicológico. E... Sobre mapa também. Navegação. Eu estou usando um aplicativo. Offline. O qual você baixa. Eu usei, né? Para voltar eu não precisei. Porque eu conheço caminho. Você vai baixar todos os mapas. Dá 1GB. 1.2. 1.3GB os mapas. E também tem S. Então a parte da navegação é... Também é importante. Sem fazer loucura. Acho que vocês viram nos... Nos vídeos aí. Foi sem fazer loucura. Sem forçar a moto demais. Relacionado a motor. Sabe? Às vezes a moto entra numa enrascada junto com a gente. Né? Que foi o caso lá da... Daquela... Da parte que a gente pegou lá de terra. Quem não assistiu... Volta lá que tem os vídeos. Beleza, senhores? Vamos encerrando por aqui. Mais essa trip. Trip Rio Grande do Sul. E tamo aí. Tamo nóis. É nóis que heróis. Dois, dois, dois. Beleza? Não esquece. Compartilhe. Se inscreve no canal. Comenta que é muito importante. Valeuzes. Agora eu durmo três dias. Fácil. Falou, galera. Valeu.